Bom, aí tem o Luiz aí também, que está ouvindo aí. Então, estamos aí começando alguma coisa aí, buscar ver o que a gente consegue fazer nessa área de arquitetura aí, no modelo abundante, que é o desafio. Resumindo aqui, eu já venho buscando trabalhar isso aí. Eu tenho um grupo configurado, chama CoArc, e lá tem uns 30 arquitetos, desventos de arquitetos, designers, estudantes, mas a galera da arquitetura lá está bem por fora desse modelo aqui. Então, aqui a gente está começando outra história. Conta aí um pouco o que você está pensando aqui. Eu, pessoalmente, já tinha projetado alguma casa para mim, eu queria fazer uma casa contêiner, para poder transportar ela e tal. E teve uma época também, eu estou para tirar minha cidadania italiana. Então, eu tinha pensado em mudar para a Europa. Daqui um ano, dois ou três. Então, eu tinha pensado em construir uma casa contêiner lá também. Uma casa tipo estúdio. Então, eu fiz uma planta, fiz alguns projetos sobre a questão de sustentabilidade, de geração de energia solar, esse tipo de coisa. Fiz uma pesquisa pessoal para mim. Até vou compartilhar aqui, eu fiz uma planta totalmente amadora. Para a gente passar e para a gente estar uma olhada, espera aí. Aqui, olha. Que era uma casa tipo estúdio, com dois contêineres de 40 pesos, né? Aham. Legal. E daí, era uma casa aqui e uma de frente com uma ligação entre as duas. Mas poderia ser só uma, né? Entendi. Então, seria uma... Só que, nesse processo da prospera aí, seria uma coisa legal de construir, porque você pode construir em um ambiente único e transportar elas, né? Aham. A casa no bolso e leva, né? Aham. Pode transportá-las, porque são duas, mas é só ligar as duas no meio, né? É. Ali. Então, dá para... Aqui, olha. E fica fácil de transportar. Poderia construir elas num galpão, num armazém, né? E levar ela. Aham. Então, era uma ideia mais pessoal que eu tinha. Sempre me interessei por arquitetura e engenharia. É. Os dois contêineres são iguais, né? É. Sim. Então, é para dois casais ou duas pessoas... É. Eu tinha pensado aqui... Por exemplo, aqui é um estúdio, né? Seria um... É. Tipo um loco. É. Só que poderia ser... Poderia ter uma parede aqui no meio e ser dois platos também. Aqui, se a pessoa quiser, né? É isso que seria bem modular. Aqui, no caso, eu fiz duas, né? Mas... Mas... Isso que você... Que você estica, né? Também. Sim. Então, aqui seria duas portas de vidro aqui e aqui, ó. Seria um quarto de vidro, né? E aqui, banheiro, cozinha. Esse é o ambiente inteiro. Eu gosto de eventos assim. Poderia ter uma parede aqui e dois quartos, por exemplo. Você está vendo? Legal. Você já viu que os containers que são apropriados já para moradia, eles são customizados já a partir do isolamento e tudo, preparados? Sim. Sim, tem. Tem os containers também, aqueles refrigerados também, né? É. Os containers já são mais preparados para isso. E o container, eu me lembro, na época que eu vi, porque eu tenho um terreno e duas casas pequenas na serra aqui, perto do lado de Canela, Gramado, velho. E daí eu tinha pensado em construir e levar para lá, uma época. Depois eu me dissuadi. Mas... Então, eu fiz alguns projetinhos, assim, e dei uma pesquisada sobre construção com container. Sobre aquelas também, aquelas tiny houses. As casas que são feitas em reboques, né? Aham. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse... Para poder construir de forma colaborativa. Ou... Como essa capacidade de poder transportar é diferente, né? É, hoje em dia, tudo meio efêmero, né? Roda muito. Isso aí está dentro da arquitetura efêmera, né? Que você tem condições de mudar ela, mover ela. É mutável totalmente, né? Até a parte que seja esse miolo também pode ser projetada para que você possa levar ela também. Sim, claro. Né? Aham. Uma estrutura que seja montável e tal, desmontável. E daí também, cria uma dinâmica de... As comunidades poderiam mudar também a comunidade inteira, né? Transportar lá. Porém, várias casas dessas que fizemos no... Né? É, pode ser. O Luiz já curtiu aqui a... Vai ser um modelo de casa que contém a Prospera. Aham. E... Terei que pensar com... É só uma ideia, mano. É uma ideia pessoal minha que antes, bem antes da Prospera, né? Depois até tinha engavetado o projeto e eu comecei a me indicar outras coisas e pensei em mudar para a Europa. Aham. Então, eu tinha deixado meio stand-by. Mas eu achei legal... Como você falou dessa arquitetura e alguma coisa que eu achei legal, eu pensei em jogar isso aí para a gente fazer algo desse tipo. É, eu já fiz um projetinho com o container, foi um... Uma ocupação aqui para a ONU aqui de Brasília, mas nem foi construído. Aham. E eu acho legal do container, assim, que a parte de construção dele interna, eu cheguei a jazer e tu consegue fazer... A própria pessoa consegue construir ele, porque não tem coisas complexas de fazer. Por exemplo, eu, na serra lá, eu cheguei a fazer uma parte da obra lá que eu queria fazer. Quando tem a experiência de fazer, né? Só que tem coisas que é complicado de fazer, né? Telhado, né? Para quem não tem experiência com construção, tu não consegue fazer como tu mesmo fazia, né? É meio complicado de fazer algumas coisas que tem viga, né? Então, essas questões no container já vem pronta essa parte estrutural, né? Então, fica mais a questão... Tem mais a questão interna de acabamentos e parede ou remetimento. Então, é uma coisa que, por exemplo, uma pessoa sem conhecimento de construção, seguindo uma planta de um arquiteto, conseguiria fazer parte disso, né? É, aqui, por exemplo, você teria que pensar num telhado para o container, porque, assim, dependendo desses que são já customizados aí, eu não sei se eles já vêm com a intermeabilização do telhado, né? Sim, já vem, esses ríferos já vêm. Já vem também, né? Já. Só que fazer nada, a gente tem que colocar um isolamento melhor, tem que botar uma manta, né? Isolamento entre a madeira da parede e o metal, né? É, você tem que pensar muita coisa aqui, você pode fazer uma super estrutura aí, se você quiser, cobrindo a coisa inteira, né? E, por exemplo, passando por cima dos dois containers, deixando essa área aí, para que você tenha também um, porque é o que a gente chama de colchão de ar, né? Sim. Apesar do container já ser esse que você já pesquisou ter, ser impermeabilizado e tal, ele deve sofrer com calor também. Sim. Então, mas tem muitas soluções aí, você pode jogar um telhadinho para um lado, outro para o outro, tipo, uma água para cada lado e subir com uma em cima, assim, mais alta, entendeu? Tem também a questão de painel solar também, que eu tinha pensado em colocar painel solar. Você já cria esse vão já, né? Hoje você já tem o telhado com telhas fotovoltaicas já, né? Sim, tem aquele, não chegou no Brasil ainda, mas da Tesla, né? Que está me olhando bem lá nos Estados Unidos lá, que é aquele que é formato de telha mesmo, né? É, isso. E os próprios materiais que você dá para usar internamente também, tem várias opções de materiais para termoacústico também, para revestimento. Sim. E fica uma obra muito mais limpa também, né? É, não, fica, assim, isso aí, se você joga isso aqui, um 3Dzinho bacana, você vê que fica muito legal isso aí. Ah, assim, vou fazer um espaço muito legal. Deixa eu dar uma, só deixa eu fazer aqui os topos aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra aqui que eu tenho. Peraí. Tinha uma menorzinha. Peraí. Tinha uma de um container bem pequenininho para casa, bem móvel, assim mesmo. Seria bem pequenininho, que é um container de 20 pés, né? Aquele de 6 metros, né? Também era um container de um ambiente elevado. Ele é tipo como se fosse uma casa de hóspedes, né? Uma cabana, assim. Esse aqui é outro design, né? É, bem pequenininho daí. Um container só de 6 metros, aquele. 20 pés, né? Aquele lá é de quantos pés? 40. Ah, tá. Aquele lá são dois de, dois de, dois de, de, uh, carentão. Esse aqui é bem pequenininho daí, né? Mas pra, por exemplo, casa de hóspedes, ou pra, pra, uh, ou pra uma pessoa solteira também, se quiser, né? Ou pra uma casa na praia. Pra um ambiente pequeno, né? Ah, nossa. Ah. Eu tenho um amigo que é engenheiro, e daí ele, 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 ele viu, achou que tá legal até o desenho, pra quem é pro amador. Aham. Deixa eu pegar aqui só. Eu tinha desenhado aqui, peraí, sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, achei. Eu tinha desenhado ela no lápis. Ah, tem 3D, assim, né? Então, pra ter uma noção espacial, né? Uhum. Não ficou muito bom, mas eu pensava pra ter uma ideia. Ah, pra ter ideia, sim. Tranquilo. E, tinha também aqui, aqui, tinha só de um container de 40 pés também, né? Uhum. Uhum. Porque ela fica muito comprida, né? É, bem comprida. Fica uma tripla. Essas ideias amadoras, né? Não, tão bem, já tão bem definidas. Assim, assim, você já colocou tudo aí no espaço, bem. Posição, as medidas, tá? Bem, assim, já é um desenho arquitetônico. Tem. E, daí, acho que dá pra pensar em fazer alguma coisa no sentido, assim, pra quem tem interesse em ter casas, assim, né? Dá, dá, sim. E, mas, então, assim, sobre aqui o desafio de concretizar aqui, materializar dentro do ambiente Prospera, né? Eu vou colocar um pouco as minhas dificuldades aqui, como eu trouxe, assim, eu já tenho esse ambiente que eu venho trabalhando lá e é meio uma interface diferente, né? A galera lá não tá muito ainda ligado nisso e eu vim estudando como que eu poderia ter várias pessoas trabalhando num projeto sem que houvesse essa escassez, né? De você ter que ficar configurando o grupo e chamando aquela coisa tradicional de arquitetura, né? Então, eu rolei um modelo que é uma espécie de self-service de arquitetura. O que é isso? Você tem um trabalho a fazer e você divide em tarefas e, aí, você coloca esse trabalho num local lá e abre o projeto, digamos assim, né? Tipo assim, ó, galera, tem um projeto aqui de um container pra fazer e eu já tô fazendo 3D e, então, tem que fazer pesquisa, tem que fazer estudo de cores, fazer... Fazer a proposta e depois vamos ter que montar a prancha e a captação e a gestão do projeto. São as principais atividade, né? Aí, eu dividi isso em etapas e coloquei lá no ambiente Quark porcentagens onde as pessoas ganhariam sobre essas tarefas e elas, cada um que se adiciona à tarefa, entendeu? Então, foi uma maneira que eu bolei lá pra que as pessoas pudessem trabalhar colaborativamente, mas ainda um pouco no modelo, digamos, paradigma, muito paralelo do tradicional. Vamos falar assim, né? O desafio aqui que, assim, você tá colocando um trabalho aqui como um pouco, meio como cliente, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, você já trouxe a solução. Como que você veria o fluxo disso daí e que pudessem várias pessoas, digamos, participar disso daí, sendo arquitetos ou não? Esse é o desafio. Sim. Como é que eu vejo essa questão da casa contêiner? Eu vejo como um produto, né? Poderia criar alguns modelos ali, estruturas por tamanho, né? Poderia ter aquele tamanho de dois contêineres, um contêiner e um contêiner pequeno, por exemplo. Três modelos de produto. E poderia produzir eles pra vender pra comunidade geral, né? E o pagamento poderia ser feito na PCB. Dois contêineres. Então, comprar, comprar o projeto da casa como produto mesmo. Isso aí você tá vendo como produto, né? Ah, como produto fechado. Então, não tem a necessidade de fazer vários projetos. Poderia fazer três projetos de casa de tamanho diferente, feitos com contêiner, né? E a pessoa, ah, eu quero mais pequeno, quero mais grande, isso aqui pelo preço. E a gente poderia fazer, achar uma forma de financiar isso. E a pessoa poder pagar e receber próspero pelos depósitos. Então, gostaria, sei lá, 30 mil contêiner pequeno. Ou 20 mil reais. A pessoa pagaria na PCB e receberia próspero ainda em troca disso, não é? Sei. Seria arrecadado, por exemplo, a pessoa seria a proprietária do contêiner? Sim, ela poderia comprar o contêiner e teria que desenvolver. Daí, quem produziria o contêiner, por exemplo? Poderia ser colaborativamente. Quem tem interesse em produzir ele, a construir, né? Então, partiria para o projeto, para quem desenvolveu o projeto, né? Ou, na verdade, eu quero entender melhor, até, essa questão do Marcelo lá e o Oswaldo estão agitando o áudio do artist. É. Para entender essa questão de forma e conteúdo, assim, eu não entendi bem ainda, mas funciona de forma prática, eu quero entender melhor. Eu fico preocupado com uma questão que, ah, não tem fora e dentro, mas tem fora e dentro da PCB. Se a gente imaginar que a PCB seria o que acontece, tem um grupo de pessoas que vão receber a sua renda mensal e das da PCB. Essa é a minha ideia, por exemplo. Então, eu comprei prósperes, quero conseguir mais prósperes, para a minha renda, que vai garantir a minha sobrevivência, vai vir da PCB. Então, eu vou trabalhar para aumentar o fluxo de receita para a PCB. Para eu poder retirar a minha parte, que vai garantir a minha sobrevivência dentro do ambiente. Tá ok? Só que quando tu faz isso, tu tá criando uma espécie de mercado interno, né? Porque a PCB se transforma numa fonte de geração de receita interna. Então, tem o externo também. Tem dinheiro que entra para a PCB. Porque não adianta, por exemplo, eu receber, sei lá, mil reais da PCB e contratar e usar esses mil reais para financiar outros objetos dentro da própria PCB. É, eu acho que você está tocando exatamente no ponto que eu vejo como o maior desafio desse ambiente. Que é se relacionar com, digamos, o ambiente interno, porque essa história não tem externo, interno e tudo junto e tal, mas tem. Até mesmo é porque esse pessoal todo da arquitetura aqui, que já estão num ambiente que é o COAR, que são quase 30 arquitetos lá, eles não têm noção disso daqui. E se você chegar para eles e falar assim, ó, tem um produto lá e tal, e vocês vão receber em próstata. Galera, eu não quero saber de próstata, não. Eu quero saber do meu dinheiro aqui. Claro. Mas eu acho assim, até, eu entendo o que o Eduardo fala, que não tem dentro e fora, conceitualmente, e na forma de ver as coisas. Mas, por exemplo, tem coisa, na PCB tem, o dinheiro dentro da PCB e o dinheiro fora da PCB. Então, se eu te encarar isso como verdade, então tem a PCB como um mercado, um país, por exemplo, vai ter um saldo na balança comercial. Que é o quanto o dinheiro que entra na PCB e quanto que sai. E, por exemplo, eu vou receber da PCB, tá? Daí eu vou ter que comprar um computador. E aí a gente não produz o computador dentro do ambiente da PCB. Aham. Né? É, eu acho que um dos desafios é quando você tem que lidar com um produto ou serviço de alto valor e que não é um bem comum. Por exemplo, no caso do Zoom aqui, foi feito um crowdfunding rapidinho, né? Se arrecadou o dinheiro e tá aí o Zoom sendo usado. Né? Mas não foi pagado tudo ainda? Não pagou tudo ainda, mas eu acho que tá indo, né? Assim, é uma espécie de chamamento ali que tem que continuar até que as pessoas também passem a usar e se sentem mais engajados aí de retribuir, né? De cumprir com esse custo aí. Mas, então, eu vejo um desafio assim. Quando o produto é totalmente de fora, talvez seja até mais fácil lidar. Por exemplo, digamos assim, que você queira fazer esse container, né? E, ou vários, ou tem uma demanda grande e que eu não dê conta sozinho. Eu vou ter que terceirizar isso. Ou que não tenha pessoas aqui. Então, esse é uma espécie de custo fixo que tá vindo. Não tem como lidar com isso. Eu posso receber em próspera. Agora, as outras pessoas que vão fazer outras etapas desse trabalho, né? Porque dentro de um trabalho de arquitetura, depende do arquiteto, alguma etapa ele terceiriza. Entendeu? Tem várias etapas no serviço. Principalmente as partes mais técnicas, instalações, a parte de estrutura. Não é o caso aqui, porque é um projeto bem simples. Mas existe isso, né? Então, eu acho que esse é um dos desafios. E o desafio também de lidar com isso internamente. Até que ponto, por exemplo, você consegue incluir custos elevados de serviço dentro, e que são, de certa maneira, especializados, entendeu? Dentro do ambiente, né? Por exemplo, o que você tá trazendo aqui, você já trouxe um layout bem formatado. Isso aqui facilita muito o trabalho de desenvolvimento de arquitetura, porque a planta tá pronta. A partir daí, seria desenvolver o projeto. que é um serviço específico que vai consumir X horas, né? E aí, como é que fica isso? Por exemplo, você... É bem diferente de você... Você cria... Você desenvolve todo um serviço, até que ele tá pronto. E aí, você coloca lá pras pessoas e fala assim, olha, você pode contribuir 80% pra PCB, 20% pra mim, ou você contribui com o que você quiser pra PCB, PCB, e pra mim também liberado. É o que eu fiz lá com o Pag Prospera. Eu não defini nenhum... Nenhuma porcentagem pra um e pra outro. Deixei bem livre. Mas onde você foi e desenvolveu um serviço, que você consumiu, digamos, uma maquete eletrônica, que é o tipo de trabalho que eu faço muito aqui, você não faz nada menos de 10 horas de trabalho. Entendeu? Então, como é que fica? A pessoa fez 10 horas de trabalho e aí entrega um produto e fala... Na verdade, tá prestando um... Se não é um produto... O produto final que vai ser consumido por toda a comunidade é emprestado por uma pessoa específica. Eu não vejo outra forma de ser pago isso através de troca de próstata e tal. Agora, é... Assim, se coloca assim... Ah, vamos produzir um tema, uma festa e tal, e parte logo pra execução, e aí os recursos vão surgir. Eu vejo que isso é muito mais fácil, realmente, de acontecer. Mas lidar com esses outros tipos de serviços, produtos, tradicionalmente, do mercado industrial aí, como que a gente lida com isso? Esse é o desafio. Sim. Então, por exemplo, é que no caso de serviço específico, quem falou, é um serviço para uma necessidade específica, não é? Daí, tu vai pagar aí uma vez só. Mas, por exemplo, no exemplo do container, se a gente montasse o projeto, se a gente fizesse o projeto de três conferências, tamanho diferente, e a gente colocasse para o projeto, monta um site para o projeto e põe para vender, para fora. Certo? Você vai custar lá entre 20 mil e 80 mil, o pequeno ou o grande, para produzir isso. Então, tem que fazer o orçamento, tem que custar e tal, coisa do tipo. E se a gente colocar para depositar esses 20 mil e 80 mil na PCD, como a gente fazer para pagar aqueles custos de material, de quem vai montar o container? Aí, de repente, alguém da própria Prospera pode dizer, não, mas eu monto, eu faço a parede, eu vou fazer a parte do banheiro, eu digo, a mão de obra, e eu aceito receber em Ether, em Prospera. É um exercício de fazer, de repente, algo assim, para... E tu fez o projeto, por exemplo, tu fez o projeto dos containers, tu pode receber Prospera por isso. É, eu acho um desafio você conseguir, e assim, voltando aqui aos desafios, esse é um deles, né, você ter um serviço que você criou uma poesia, um livro, uma coisa onde a criação ali, não que o desenvolvimento de um livro também são muitas horas, né, mas ele é um bem tangível, mais barato de ser consumido, né, então, você disponibilizou aí uma música, alguma coisa, e deixou que as pessoas contribuíssem com os valores, que são chamados frutos, né, que o Marcelo está colocando lá no white paper dele, né, já um projeto de arquitetura, se ele já é um projeto que ele virou um comoditizado, por exemplo, né, é uma planta específica, essa daí, né, com toda detalhada, digamos, que tem uma série de instruções para montagem, é lógico que cada um vai querer a customização disso daí, né, o projeto de arquitetura é mais fácil de você colocar ele dentro dessa roda que prospera do que a parte de construção, aí envolve, aí já envolve os custos fixos de compra, venda e tal, e de montagem, material, real, é, mas, assim, esse é o desafio, né, tudo isso, né, mas a questão, assim, você faz o projeto, tá, daí eu, digamos, faço um site para vender, e vende, para alguém, você vai comprar a casa, e pagar em reais essa PCD, a gente consegue pagar via PCD, via, Andréu? É, assim, uma coisa que ficou, assim, para mim, ali, na leitura lá do white paper, desse, que a gente está tocando aqui, que é nesse, novo, nessa nova visão, aí, da PCD, total distribuição, sem haver a distribuição para os sujeitos, né, eu vejo, assim, eu não consigo ver isso, assim, eu acho que eu fiquei bem empolgado, também, com a descrição lá e tudo, mas eu não consigo ver muito, assim, eu acho que, isso tira um pouco, eu vejo, o, quando há um desbalanceamento de valores em altos e baixos, né, quando é um tipo de serviço, que normalmente, o serviço de arquitetura, ele é no patamar acima de 5 mil reais em qualquer serviço de arquitetura, né, e, enquanto que a venda de livros, de poesia e de outras, que são, hoje em dia, consumos digitais, praticamente, a maioria, né, se não foi impresso aí, mas é diferente, entendeu? Sim, claro. Como que, como que lidar com isso? Eu não entendi bem ainda lá, eu quero entender melhor e é uma dificuldade minha mesmo, eu tenho, eu venho de um mercado onde tudo é muito prático, né, então, quando entra na subjetividade, eu fico meio, eu fico tentando, procurando entender, e eu tenho... Do, 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 do... É, isso. Isso. Pois é, e eu vou, eu vou, eu vou, eu procurar entender melhor lá e, eu participo lá na... E é muito simples, ali é, é o seguinte, fora as questões filosóficas, eu, assim, é, tudo vai pra PCD. Não, mas tudo bem, mas, por exemplo, no Noia, também, tudo vai pra PCD. Eu tô negociando com o banco agora, tá? Pra, pra colocar o Noia lá, dentro. Então, você colocou uma participação pra, pra quem vende também? Não, não, mas é que tá, agora, eu modifiquei lá no Smart Contract, eu fiz assim, quem cria o grupo no Telegram e adiciona a Noia no grupo, ele define quanto vai pra ele e quanto vai pra os outros membros do grupo. Então, por exemplo, tu cria um grupo de arquitetura, tá? Tu fala pra Noia assim, olha, eu quero receber 10% de tudo que foi destinado pra esse grupo. E ela vai dizer assim, ah, ok, Henrique. E ela vai avisar todo mundo que a regra daquele grupo é assim, então, tudo que for contribuído daquele grupo, 10% vai pra ti e 90% vai pros outros integrantes do grupo que vão participar, né? Então, cada membro vai definir a regra de distribuição do próprio grupo. Não vai ter uma regra fixa. Por quê? Porque assim, no caso de uma empresa que eu tô conversando, é um banco, eles não querem que alguém, o administrador do grupo, o cara que adicionou as pessoas no grupo e o Noia receba. Por quê? E quem vai fazer isso vai ser o gerente de TI da empresa. Então, ele já recebe por isso. Então, ele quer que 100% do que o banco vai destinar lá, vamos chutar aí, tá? 50 mil pro mês. Tá? Então, ele vai botar 50, ele vai comprar a Ethers e vai botar na carteira daquele grupo do Telegram do banco lá. Ele quer que 100% disso seja distribuído entre as pessoas, entre os funcionários que interagiram naquele grupo. e como é que isso vai ser feito? Ele manda 100% para a carteira da Noia, a Noia envia isso para a PCB, recebe próspera de volta e distribui as prósperas para todos os membros daquele grupo do Telegram do banco que interagiram no grupo. Tá, ok, tudo bem. Só que a questão é assim, a Noia é um sistema que tem um custo baixíssimo de manutenção, que é menos de um centavo por mensagem lá de processamento, processamento, não tem, eu não preciso ter suporte porque ela faz a parte de suporte, o desenvolvimento eu vou fazer, depois eu tenho os pagadores para fazer também e vai ficar dentro da própria PCB lá quem tem vida próspera, quem tem interesse que ele desenvolva, né, então tem um custo baixo. Agora, bom pensar no questão, então ele tem, ele é um produto de escala que eu posso pegar, eu posso amanhã fechar com um cliente externo ou fechar com mil empresas, então eu posso ter, eu não tenho limite, eu vou usar a Amazon e a IBM, então eu posso ter, em um dia, posso pular de um grupo para mil grupos usando a Noia sem problema nenhum de processamento, então é um grupo de escala e que tem um potencial de lucratividade alta. Agora, por exemplo, vamos pegar essa questão do container, digamos que a gente resolve fazer o container e tal, voltar para vender, tá, prospera. Então ele vai custar 50 mil o container médio ali, o custo dele de produção, bom de obra e material. Tá, e a gente vai colocar para vender ele num site, para quem quiser, qualquer pessoa quiser comprar, por 70 mil reais ou 80 mil reais é custado a PCB. Então tem uma margem de 30 mil aí de lucro, de projeto e tal, que vai ler para o PCB. Então, 50 mil entra, entra 80 mil na PCB, mas tem que sair 50 para pagar os custos. E aí, como é que faz? Pois é, eu acho que os custos fixos de, no caso, de elementos físicos, no caso, container, e mão de obra, e mão de obra, material, e mão de obra também deveria entrar nisso, nesse caso. Sim. Porque aí você resolve a questão desses custos elevados do arquiteto. Então, o que acontece? De certa forma, a PCB, eu acho que quando você faz um serviço e você quer distribuir para ela, e vamos falar assim da diferença de um produto que já está pronto e que já é digital, ele é fácil de você distribuir 100%, porque você não tem mais custo com ele. Mas um serviço que é recorrente, que toda vez te demanda, então eu acho que uma solução que eu vejo é você separar esse serviço e o valor do serviço e do lucro, digamos assim. Porque aí a pessoa pode cobrar o valor da hora dele e aí ele separa o que seria o lucro. De certa maneira, dá para fazer isso, entendeu? Porque e aí o lucro vai para a PCB. Pode ser assim, entendeu? é como se fosse e faz sentido para mim porque é um excedente. Sim. Então, é o que você normalmente poderia colocar na sua poupança, porque senão você não vive, né? Sim. Você está trabalhando e prestando serviço, parte do seu serviço é para bancar os seus custos de morar, os seus custos de sobrevivência. Sim. Então, a pessoa que está prestando um serviço, ele tem um mínimo a cota, por exemplo, quando eu estou trabalhando aqui, eu tenho que bater uma cota X para bancar e quando o mês está chegando a partir do dia 20, eu sou freelancer total, entendeu? E quando eu estava com uma sala para alugar para uma sala é exatamente isso. Se não tinha bancado, tinha que correr atrás para pagar. Quer dizer, o lucro é só quando eu tivesse pago esses custos. Então, é uma feira de pensar, né? Mas, por exemplo, se você tem Prosper e a PCD te retorna em hétero o número de X de Prosper que consegue te manter, você não precisa mais se preocupar com essa questão da sobrevivência. É esse ponto que eu quero chegar, André. Eu quero conseguir equalizar o número X de Prosper que eu tenho e o depósito da PCD que retorna para mim hétero suficiente para mim poder me manter. Essa é a minha ideia. Então, vamos lá, sei lá, tenho 20 Prosper e eu tenho que conseguir ajudar, colaborar para gerar receitas na PCD de 500 mil por mês. Então, essa é a ideia do Noia. E tem outras iniciativas também. você já descreveu que o Noia ele é transparente, a leitura do fluxo dele é bem mais fácil de entender e tudo e que ele vai ter uma escala natural que você já descreveu aí. Uma escala ascendente e que ele vai ter um valor recorrente que hoje em dia é excelente se você consegue fazer isso, né? Então, é bem diferente. e por isso até eu estou eu voltei agora dia 16 com a Barisol ela vai fazer uma oficina em Porto Alegre aqui sobre sobre a economia criativa e vai ser 100% para a PCD e é um serviço que ela vai prestar vai ter um evento a gente vai fazer diazinho também presidencial então vai ter depósito na PCD por isso. Tem muita gente que tem o mesmo tipo de questão de oferecer serviço curso, treinamento e quer saber como fazer essa lógica então a gente vai experimentar dia 16 na prática como vai funcionar isso então ela vai ela já está terminando a inspeção da oficina e vai lançar isso no grupo lá para ver como é que vai ser mas ela está bancando ela vai vir em Porto Alegre tem custo de passagem vai ter custo de estadia e vai dar então ela vai ter custos que ela tem que pagar com dinheiro e ela vai ter receitas de quem se inscrever nessa oficina e essa receita vai ser destinada para a PCD diretamente então a gente vai experimentar como vai ser na prática isso para quem oferece serviço experimentar vai ver como é que vai funcionar a oficina tem 3 horas e meia de curação então vai ser aberto vai ser presencial e online provavelmente e isso dia 16 aqui em Porto Alegre então a gente vai ter uma pista de como vai funcionar como vai funcionar essa questão aí de serviço para quem quer ser esse tipo de serviço tem a ver com horas mas no caso é um serviço que ele é pago de forma colaborativa de forma partilhada são várias pessoas que vão fazer a mesma oficina no teu caso por exemplo é uma pessoa que contrata o serviço é um pouco um pouco diferente né é eu assim eu continuo um pouco assim com essa visão de que se você você conseguir gerar esse fluxo todo como você colocou de um que gere uma renda um retorno recorrente em prósperes e héteres você consegue ter uma noção de que dá pra se manter nisso aí entendeu agora se você não tem isso tem que ter uma outra maneira de lidar com isso não é não por exemplo eu tenho 15 prósperes tá então esse mês eu recebi 300 e poucos 300 reais em héteres né eu eu paguei 15 mil pelas 15 prósperes e se você for passar como investimento é é ótimo né mas 300 reais pra mim não paga nem a gasolina da da semana né então na verdade eu tenho preciso aumentar as minhas prósperes e mais ainda os depósitos da pcd pra eu poder receber o que eu preciso por mês pra poder daí o que acontece o que eu quero fazer eu tenho o número x de prósperes então eu vou trabalhar só pra eu não vou trabalhar pra ter mais prósperes eu vou trabalhar pra aumentar os depósitos na pcd pra ter que fazer mais retorno pras minhas prósperes né é tem que lidar com a volatilidade 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 do héter né e tudo né sim subiu agora por causa da pb baixou mas mas isso até não me preocupa tanto porque a gente tem aquela se acontecer uma crise com o héter algum problema de muito sério a gente pode simplesmente trocar de blockchain vai ficar vai ficar óbvio a solução a gente vai pegar todo mundo tem próspera e vai criar um novo smart contract numa nova moeda e migra pra lá não seria problema e como isso eu acho uma coisa muito interessante na ambiente da prospera e na pcd porque tu tem a garantia do ambiente do blockchain e também a garantia das pessoas né tu não sabe por exemplo que se acontecer um problema de ter uma desorganização muito grande e consistente do etéreo a gente pode simplesmente ligar pra outra moeda né todo mundo tem próspera aqui vai passar a ter próspera lá em outra moeda tecnicamente não é complicado de fazer a gente teria uma perda daquele mês né mas a gente foge do risco inclusive quem se preocupa com o risco financeiro a pcd te dá uma segurança grande em vários aspectos primeiro tu foge da questão cambial porque tu recebe héteros e tu consegue ressacar héteros em qualquer exchange do mundo então se tiver uma desorganização no real ano que vem que provavelmente ocorrerá na ordem de 50% por exemplo e o dólar chega a 6 reais a 5 reais 6 reais tu pode simplesmente pegar e mandar o teu hétero em uma exchange no Uruguai ou na Europa em euro aí tu foge da questão do câmbio tu pode ter uma capacidade de fugir da questão do câmbio daí tu tem a questão da própria moeda se o hétero só for desvalorização que seja consistente e que indique que vai ter algum problema nesse sentido porque o hétero está enfrentando alguns problemas técnicos de escala porque ele teve um crescimento muito grande então tem algumas questões nesse sentido o hétero subiu ontem porque o bitcoin desceu que teve aquele cancelamento daquele hard teve um hard shock então as outras moedas subiram mas não é uma tendência agora se o hétero tiver uma desvalorização a gente pode migrar para outro blockchain sem problema outro blockchain outra moeda que não seja hétero claro o que a gente vai fazer vai ter uma vai ficar visível isso o hétero caiu lá para baixo e não vai subir chega esse consenso mas todas tem smart contract que nem o hétero algumas sim nem todas a gente vai ter que brigar para alguma que tem e esteja em ascensão porque as criptomoedas não vão morrer pode acontecer uma ou outra ter algum problema então a gente pode simplesmente migrar do hétero para outro blockchain e todo mundo que tem próspera olha só o que aconteceu por exemplo o Epertor errou naquele mês passado e mandou primeiro os héteros e depois os prósperas e muita gente não recebeu o que ele fez? ele foi lá e corrigiu o problema foi lá e ele resolveu o problema se a gente tem algum problema com hétero a gente pode fazer a mesma coisa olha não vai dar para ficar no hétero porque está dando o problema e vai ficar assim e vai ficar caído claro se tu saca a tua próspera e converte ela em reais e tu tem próspera vai perder o daquele mês mas a partir do mês que vem o que tu faz? o Noia agora todo o repasso dele não vai ser mais em hétero vai ser na Litecoin é Litecoin então eu pego simplesmente por lá e programo o Noia a Noia não vai receber mais em hétero vai receber em Litecoin e eu vou mandar o Litecoin para a nova blockchain da próspera então a partir do mês que vem já começa tudo normal a vida segue a vida então isso é uma segurança que nos permite só que isso vai acontecer quando a gente tiver objetos gerando receita de forma sustentável na APCD acho que essa é a questão hoje em dia ainda é muito depósito assim investidor o cara que quer investir para receber próspera agora o ideal seria o que? objetos gerando receita de forma sustentável na APCD ah é a Noia dando tantos mil por mês é os livros dando tantos mil por mês é a gráfica agora então vários objetos gerando receita mas você chegou a ler o white paper inteiro lá dos artistas não ficou assim você se sentiu totalmente confortável um pouco com o conceito na hora de falar eu entendi na teoria eu queria entender na prática é expulsão total eu sei só que a única coisa que eu não entendi eu quero saber mais porque eu não consegui entender lá mesmo é como vai ser a questão de quando tu precisa pagar para coisas que estão fora da APCD que é lá e diz assim ah tu contribui com o quanto tu quiser tá ok mas contribui com o que? contribui com o dinheiro que eu consegui dentro da APCD eu fora eu contribui com o dinheiro que eu recebi porque eu tenho Proster e daí eu coloco adentro não adianta porque isso continua que eu estou alimentando com o que está ali dentro da APCD ah não eu consegui com algo que eu estou precisando fora da APCD daí pra mim não me adianta também porque o que eu quero é justamente o contrário eu quero parar de fazer coisas fora da APCD e fazer tudo dentro da APCD e isso também isso quando tiver muitos objetos gerando receita isso também dá uma segurança para todo mundo por exemplo digamos que tem lá tu tem 10 Prosper e está te rendendo todo mês 20 mil reais daqui a um tempo e tu pensa não, 20 mil reais eu vivo bem tranquilo é o que eu preciso tá ok digamos que um mês e tu geralmente o teu serviço que tu presta que tu recebe em Ether e manda para APCD fecha mais ou menos por 20 mil 25 mil no mês outro mês 15 mil mas tu vem recebendo todo mês 20 mil porque tu recebe do todo da APCD então se um mês tu fatura menos tu continua recebendo a mesma coisa então tu dilui entre todos os objetos a volatilidade dos dados tipos de serviços diferentes isso quando tem muitas pessoas com muitos objetos diferentes é interessante porque é uma forma de não ficar tão preocupado com a questão mas isso é questão prática por isso eu quero entender eu achei legal a ideia lá mas tem que entender como isso vai funcionar na prática para os diversos objetos e expectativas que tem dentro do ambiente você que já está Gustavo tudo bom Gustavo tudo bem prazer estar com vocês beleza legal a gente conversou um pouquinho sobre arquitetura o Diogo mostrou um container aí e ele tem um fez um layout um projetinho está bem legal aí e aí a gente enveredou um pouquinho assim das questões de como lidar com essa tendência aí que está rolando né distribuição total dentro da APCD e custos de serviço custos fixos como lidar com isso essa questão aí né uma espécie de um uma sensação de desbalanceamento de quando você gera um 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 depósito muito alto em função de um serviço prestado esse é um pouco a visão que eu tenho né e a sensação de que você está distribuindo mais do que está retornando pra você né aí eu até ia perguntar pro Diogo daqui a pouco a gente volta pra arquitetura aí porque esse é um tema que faz parte da 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 prestação de serviço em geral é você está movimentando muito né Diogo então você está com a sensação de quando você faz autodepósitos na APCD o que retorna em éter pra você que a parte vai em prósper o prósper retorna mais porque é como está entrando sempre distribuindo sempre uma faixa de três prósperes e poucos ali né você faz um aporte maior você volta pra você um quinhão maior né e no caso a volta de éteres também como que está isso aí na verdade eu recebi esse mês 300 reais 0.29 éteres na verdade né e e mas o que eu penso porque o depósito foi baixo esse mês na APCD eu penso em como fazer pra aumentar os depósitos na APCD então pra mim poder porque como eu te falei é uma situação diferente né porque a NOE ela tem ela tem o potencial pra poder gerar um depósito alto que não tem que não tem equivalência com o meu trabalho em horas né então fica mais fácil de eu projetar esse tipo de coisa então é difícil te dizer como fica essa questão de retorno de quanto aquilo contribui e quanto de retorno volta né só que eu tenho problema esse recerto que você recebeu você não fez nenhum aporte pra APCD né não e eu não tô fazendo eu comprei 15 prósperas por 15 mil né então eu tenho 15 foi o que eu fui investir o que eu investi na no ambiente é desenvolver trabalhar desenvolver o NOE pra o NOE gerar depósito da APCD minha ideia não é investir eu investir dinheiro na APCD eu quero que objetos que eu ajudar a desenvolver gerem depósito da APCD pra mim o que é lógico pra mim é essa dinâmica eu entendo que vai ter pessoas que vão ter caras especulativas querem investir na APCD pra poder receber próspera mas a minha ideia não é essa a minha ideia é gerar objetos que esses objetos gerem receita pra APCD então o que é lógico pra mim é isso então eu não depositei lá os E3 que eu recebi nos outros meses eu usei pra pagar o abundante pra pagar o DNA sistêmico lá mas a minha ideia é não depositar pra receber próspera via APCD mas entendo quem faz também a minha lógica quando você faz um depósito quando você faz um depósito além de voltarem aí você volta os prósperas de acordo com a porcentagem existentes ali da distribuição também volta um valor maior em E3 em função desse depósito também sim volta na área de um valor pequeno porque tu recebeu poucos por exemplo se tu deposita lá esse mês você depositou 9 mil reais tu vai receber 15 prósperas 16 prósperas tu vai receber metade do que foi depositado lá e tu vai receber 2 mil não mil não tu vai receber 300 héteros 300 reais em héteros então na hora tu vai receber muito menos e foi diminuído em todo mundo que tem próspera os héteros eles oscilam menos eles são um pouco mais da quantidade que retornam é mas até essa questão de ter mais próspera por exemplo para poder diluir a inflação do próspera eu não penso assim eu penso em que em criar objetos que façam aumentar o depósito da PCB acima da inflação do próspera e se eu tiver um crescimento de todo mês de 5% no mínimo 5% a mais do que o mês anterior de depósito da PCB o que eu recebo em héteros dos meus prósperas eles não não se diluem porque a PCB está crescendo acima da inflação da própria da próspera então a minha preocupação toda é gerada objetos que gerem depósito da PCB de forma sustentável consistente e crescente acima da inflação no mínimo acima da inflação da próspera essa é a minha ideia e a ideia é que com nós isso possa dar saltos estou negociando é bem complicado esse processo eu estou conversando com um banco e os caras sem interesse no blockchain e um monte de coisa mas enquanto eu vou explicar como é o funcionamento aqui é em héteros e vai para a PCB e está ali retorno e está aí a nota fiscal de qual empresa mas quem é que faz tem várias questões que eu estou conversando estão bem interessados mas se fechar dobra o depósito da PCB todo mês então explicar um pouquinho para ele essa questão aí que a gente chegou a uma certa conclusão aqui não é nada fechado mas quem tem custos fixos e os serviços de profissionais específicos eles também podem entrar nos custos fixos e que o que seria distribuído para a PCB separando o que é estou falando de serviços de arquitetura e outros tipos de serviços do tipo no caso do Noia como ele é um produto e já tem uma escala e já está formatado mais ou menos o Diogo já especificou é uma maneira da gente lidar com isso seria de você tipo meio que mandar para a PCB o que é lucro que fica mais fácil de você das pessoas que até mesmo estão chegando no ambiente agora não se sintam muito desconfortáveis com a ideia de estarem prestando um serviço específico consumindo muitas horas e não pagando nem os seus custos operacionais básicos então eu estou vendo um pouco assim não sei se o que que seria um custo operacional básico bom vamos colocar assim por exemplo você está prestando um serviço vamos falar o Henrique eu vou dar o exemplo da Marisol que eu estou vivenciando isso agora a Marisol vai vir para Porto Alegre dar uma oficina sobre novas economias então ela vai colocar isso no Facebook vai divulgar e vai entrar um x de número de pessoas lá que vai dar sei lá 800 reais mil reais não sei ela tem o custo de passagem para vir para cá estadia e o dia que ela vai ficar aqui certo isso é um custo que ela vai ter que pagar em reais isso seria um custo do objeto que a intenção é atribuir para o sistema a intenção o que que é ela vai ter que pagar isso o que ela receber na oficina ela vai mandar para a PCD como é que ela paga a passagem do avião como é que ela paga o hotel eu acho que existe uma uma ideia que surgiu numa numa da das interações com o João lá naquele apoio para a criação de objetos e ela me parece assim falar mais ou menos sobre isso seria a integração da escassez na abundância então por exemplo em um determinado momento eu imaginei aquela história do aplicativo o aplicativo me geraria remuneração em reais na ideia inicial eu já nem estou mais com essa ideia um aplicativo que integraria gente correndo naquele momento a ideia era a necessidade de estar trabalhando a arrecadação em reais né e os custos aí consequentemente dentro do que está sendo discutido aqui né integrar isso talvez na lógica do smart contract ou através de novos smart contract sabe isso isso ainda está muito vago mas essa conexão me parece que poderia gerar de alguma forma uma solução por exemplo eu imaginei se a gente tivesse aquela maquininha de pagamento na mão de todo mundo que trabalha que a prospera e aquela maquininha recebe em reais converte em héteres deposita ou na carteira pessoal ou na PCD não sei como que isso poderia funcionar mas essa talvez uma forma de encaixar isso por exemplo lá no evento onde ela vai apresentar teria um pagamento na hora das pessoas em reais débito visa mastercard fazer isso diretamente assim a distribuição ainda tem que ser melhor idealizada por exemplo para cobrir o custo e para ir para o sistema como um todo mas a conexão entre o dinheiro e a entre o dinheiro real a moeda fiduciária e o ambiente do smart contract e da nossa distribuição bom como eu disse estava eu vou explicar como é que funciona então tecnicamente assim alguém tem que fazer esse depósito de botar o dinheiro lá porque não tem como tu pegar e o sistema fazer a transferência para o smart contract direto tu tem que botar o que acontece toda vez que tu manda uma informação para um smart contract na verdade é uma transação né a única forma de comunicar o blockchain é fazendo uma transação então na transação tu tem que informar por exemplo quando eu recebo o prosper por exemplo eu recebo o prosper via uma transação o blockchain é a única forma de comunicar o blockchain do smart contract para alguém receber o dinheiro e depositar no ethers a pessoa tem que ir lá pegar o dinheiro comprar ethers de alguém que queira dinheiro e tenha ethers e passar para essa pessoa o dinheiro é o que faz as exchanges na verdade o sistema de pagamento talvez tivesse que ter uma conexão com o exchange também é é é obrigatoriamente porque tem que ter um fluxo financeiro para isso tem que ter caixa para fazer só poder fazer essa compra e venda de ethers para poder depositar na TCD não tem que fazer isso diretamente vocês estão conversando sobre a parte mecânica né o operacional né é o a forma né é eu queria voltar aqui no conceito que eu vejo é que assim simplificadamente falando assim se eu fosse aplicar conceitualmente aqui para que não haja as pessoas que estejam prestando serviço a mais ou com risco de de não pagar os custos fixos seria é distribuir o lucro para 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 perceber o que aí você entra também porque os custos fixos está na cara não tem como você é a ponte com digamos com a economia tradicional e a economia novo paradigma aqui não tem como você chegar para a economia novo paradigma e pedir que ela entre também na economia tradicional entre no novo paradigma e que receba é passe a receber em próspero né na distribuição então você vai ter que arcar com esses custos porém como é que ficam os profissionais que investem muitas horas de trabalho as suas horas de trabalho e é o que a gente estava falando que ele vai ter que pagar as contas entendeu porque caso contrário ele vai ficar num risco muito grande de ficar mandando para perceber e de repente é a gente não sabe como é que isso vai se comportar e aí há um desbalanceamento também natural que eu vejo assim eu acho que um pouco romântico essa visão de que as pessoas vão achar que está tudo muito bonito mandando para lá e tal e que vai funcionar eu vejo que pagar as contas básicas que você investe x horas ali você tem um valor para vencer você está contando com aquela quantidade de horas que você investiu e aí você tem um lucro em cima disso eu vejo que então por isso que eu vejo que é um lucro que é possível de mandar para perceber porque caso contrário você vai você vai estar num risco eu creio vocês chegaram a dar uma olhada naquele material que o Taivan compartilhou eu li hoje hoje essa questão de alguma forma ali quando ele fala que os custos operacionais são de responsabilidade do próprio do próprio idealizador iniciador e ao mesmo tempo ele também fala que a contribuição é também é de responsabilidade a decisão pela contribuição também é de responsabilidade então a gente tem que tentar entender mais ou menos como que a gente faz um negócio eu vou dar o exemplo do livro peguei o blockchain revolution da mão de alguém que já imprimiu eu não imprimi peguei da mão que imprimiu vamos supor que eu paguei 50 reais nas vendas aí ele custa 90 eu saio vendendo por 75 certo eu fiz o negócio eu tenho meus custos eu paguei em reais eu fiz tudo na transação no modelo padrão eu sou responsável a minha reputação vai no momento que eu peguei o dinheiro e eu vou devolver para a poupança ou não para o coletivo ou não na forma de próspera agora todas as transações inclusive tributárias legais elas estão inseridas na responsabilidade do próprio nó e o custo de operacional se bobear pode ser olhado com esse mesmo olhar entendeu então você faz o seu negócio a Marisol que está indo dar o curso ou o Diogo sim ela pois é ela tem que fazer um infelizmente eu vou falar dessa forma não gosto mas ainda ainda não vejo outra ainda não conheço as palavras certas para falar isso no paradigma da abundância mas ela tem que fazer uma projeção orçamentária com fluxo de custos e receitas com inclusive projeção do cenário né e calcular mais ou menos quanto para poder gerenciar o próprio risco dessa viagem né então tipo dentro dessa matemática que ela faz por fora da Prospera existe a consciência individual dela do ganho que ela está tendo com isso tudo entendeu ela usou ela chamou um crowdfunding dentro da Prospera para bancar a viagem dela ela usou esse dinheiro beleza consciência e reputação tudo isso está construído ali na forma o empreendimento o objeto a materialização da receita né tudo isso faz parte agora faz parte da responsabilidade do nó agora como que isso gera acesso forma e outras coisas já seriam questões que expandiriam um pouco mais essa discussão né mas que não deixam de estar integradas nisso tudo não sei se faz sentido o que eu estou dizendo é que na verdade no paradigma da abundância é é tu fazer e acreditar que vai dar né então tu pega acredita que vai ter e vai tudo bem eu entendo isso aí só que ela comprou passagem de avião já pagou né vai pagar o hotel já pagou né vai poder vir vai ter o custo do local que ela vai ter porque vai ser quando ia dela tudo bem mas vai ter o custo de costo break lá que ela vai ter que pagar esse dinheiro já foi certo e tudo que ela receber e ela falou assim o pagamento você recebe e depois da PCB ela não sabe quanto vai ser isso mas vai entrar ela vai perceber alguma coisa né como é que volta pra ela esse dinheiro eu acho que eu acho que tem uma parada de uma decisão intermediária como que eu vejo se eu fosse ela aí eu entro no eu não em nenhum momento entendam eu descartei o que o Henrique tava falando da questão de você depositar o lucro entendeu eu só não quis falar dessa forma mas eu elaborei todo um contexto onde a pessoa tem que solucionar esse problema ela tem que ser responsável pela receita e pelos custos fazer uma projeção aí a forma se ela quer acreditar que vai dar certo ou se ela quiser fazer uma projeção beleza mas ela não poderia deixar de de pagar isso antes de mandar a receita pra PCD entendeu na verdade é a responsabilidade do pagamento dos custos pra depois o que sobrar ser mandado pra PCD não necessariamente o lucro ser mandado pra PCD é a mesma coisa mas só colocado de perspectiva diferente ela tem a responsabilidade com os fornecedores né o que eu estou colocando é uma camada a mais colocando a quantidade de horas que é pra que eu estou vendo aqui o lado de um tipo de serviço que consome muitas horas como serviço de arquitetura engenharia qualquer outro como é que você vai lidar com isso é isso é é uma commodity além do custo fixo do produto em si entendeu e também estava falando do Diogo aqui que certos tipos de serviços você tem muita terceirização que são custos fixos também e se você e são serviços especializados dependendo do tipo de projeto de arquitetura você vai ter que ter terceirização seja na parte do projeto ou da execução né mas qual é a forma da arquitetura do objeto né eu acho que muito hoje do que a gente se propôs a discutir aqui é pra entender a forma né eu por exemplo eu vim entender isso eu vim entender a forma da arquitetura no ambiente da Prospera sim isso que é curioso né porque a gente está a gente veio falar sobre arquitetura a gente falou só sobre a grana porque é o que está pegando agora né na verdade o que está pegando pra todo mundo eu acho pra Maria das pessoas por menos é a questão da grana como é que funciona esse fluxo né da grana quando alguém for falar comigo pelo menos talvez é porque é o que eu atraio mas é a questão da grana como é que eu já vi vários que se falaram comigo sobre isso ah mas como é que eu deposito quanto que eu recebo de volta meu serviço e se eu quiser botar meu serviço meu produto como é que é que funciona entendeu então acho que é isso que está pegando pra galera eu acho que a gente é precisa assim isso já está entendido que não como lá dentro ou lá fora a realidade que se impõe ela está aí a gente tem que lidar não tem como você é é é estar numa bolha e não lidar com o o modelo industrial né então eu vejo assim isso assim se for pra simplificar a coisa toda além dos custos fixos você tem que o que eu estou colocando de acredito de novidade aqui ou de inovação é que talvez vocês não estejam vendo e é um poupador de quem trabalha com muitas horas de serviço na parte de criação e é específica num desenvolvimento específico que a arquitetura em geral consome-se muitas horas é isso que essas horas parte delas é custo fixo e parte delas é lucro entendeu porque porque se você ver dessa maneira e não vai ter como é como o Gustavo colocou de você trabalhar com planilhas com orçamentação porque senão fica uma loucura entendeu você vai entrando em eu vou fazer um serviço pra Prospera ou eu vou fazer um serviço pra um cliente aqui que me paga x entendeu se eu não sei que no final das contas as pessoas vão depositar se vai haver uma adesão é esse que eu acho que é o desafio agora se você coloca muito claramente diferente da parte executiva da obra que não tem como fugir dos custos você vai comprar e tal e desse evento que está sendo produzido aí também que tem passagem de avião isso aí está na cara né só que eu acho que aí tem que ser colocada também a parte administrativa das horas envolvidas da pessoa como se fosse um funcionário entendeu assim eu sei que esse nome aqui a gente vai apanhar de falar isso na reunião aberta entendeu mas são horas investidas vamos colocar outro nome com a morte de horas né aqui a gente está a gente está especulando né vamos falar assim a gente está procurando encontrar um ponto de apoio na realidade e eu estou colocando a minha visão com certeza dependendo de quem estivesse aqui discutindo com a gente a gente estaria menos ou mais aberto mas eu vejo isso tá e aí eu posso colocar ainda pra gente bom então meu resumo aqui eu vejo dessa maneira que a quantidade de horas deve ser colocada pela pessoa que está prestando o serviço como parte do custo fixo e aí uma outra parte é o excedente que iria pra PCD eu vejo assim como solução de lidar com esse tipo de serviços de arquitetura e outros que consomem muitas horas especializadas de serviço agora o outro desafio é como lidar com pessoas que não são especializadas e que eu gostaria de tocar já aqui porque inclusive eu já tenho um modelo que está experimental em função disso tá que é aquilo que eu falei que é o self-service de tarefas é um conceito tá como lidar por exemplo com um serviço que que tem muitas etapas que no caso é arquitetura mas que nem todas elas precisam ser desempenhadas por arquitetos por exemplo a captação não precisa ser feita pelo arquiteto mas muitas vezes é a gestão né são nomes feios aqui no paradigma da abundância mas não eu tô a gente não tá tudo dentro dentro e fora então tô falando gestão porque na prática real é isso que acontece né ou então vamos colocar responsabilidade né tem que gerir coisas né gestão vamos ver se a gente acha outro nome pra cá pesquisa são todas essas são tarefas que não necessariamente precisam ser feitas por pessoas especializadas montagem tá do projeto muitas montagens de projetos são feitas por designers gráficos por exemplo concursos o designer gráfico monta melhor do que o arquiteto até tá então todas as tarefas elas existem né a parte principal que é quando o arquiteto ou o designer de interiores lida ali é a proposta que é você dar a solução e isso na verdade o arquiteto aí ele tem uma função de síntese síntese e de de colocar se certas coisas estão fora ou não do parâmetro mas isso não impede que pessoas que não sejam do ramo de arquitetura atuem como você mostrou aí você fez um layout de acordo com o seu nível cultural de todo o seu histórico e até mesmo das suas habilidades de desenho que você já mostrou e você já veio com um desenho bem formatado um layout muito bem formatado tá perfeito ali a sua planta mais escala certinho não tá uma coisa que foi um desenho infantil muito pelo contrário entendeu então esse self-set de arquitetura que eu até vou abrir aqui pra você vamos ver o que você acha tá deixa eu compartilhar minha tela aqui manda ver pra você ver aqui o que é o que é o coar que é o que existe hoje deixa eu jogar aqui bom aqui é o trelo do 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 coar deixa eu clicar aqui e mostrar o coar que hoje ele ele é um conceito que foi bolado o nome já diz né e pra trabalho colaborativo de arquitetura e eu criei uma conexão do trelo com o slack tá então tudo que acontece aqui no 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 trelo é replicado comunicativamente aqui no slack então o slack ele supre a função do do whatsapp e o pessoal não gosta muito porque tem essas essas divisões aí e acaba gerando grupos né mas não é esse o objetivo então existe aqui qualquer coisa que eu publique aqui ela é replicada aqui né e dentro do 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 coar que eu criei alguns quadros que pra que as pessoas possam ir atuando aí de uma determinada maneira e um deles chama-se rodada de projetos tá que é o principal quadro do coar como é que funciona isso é como quando eu criei esse ambiente eu preciso atrair arquitetos e como a gente tá numa crise e não tá rolando projetos eu eu tenho que tá sempre tendo algum projeto acontecendo e eu eu vou buscar esses projetos em site de crowdsourcing né então tem um site chamado arquibazar e o outro chama golpilar um é na Itália e o outro eu não sei onde é se é americano e tal esse golpilar eu gosto muito ele tem uma interface bem legal e aí o que que acontece eu pego esses projetos e vou jogando aqui numa área tipo assim pra dar uma isca pro pessoal que tá no ambiente ver se eles se sensibilizam de entrar num projeto x ou y então aqui tem vários projetos tem aqui my dream house faber house apartamento e tal cada um desses aqui tem um valor que o cliente paga e os prêmios são distribuídos até 5 colocados eu já participei de uns 4 desses tá e qual é o fluxo a partir do momento se ninguém entrou aqui num projeto desse às vezes eu pego um desses e começo a tocar pra frente tá e aí eu tento gerando um movimento o meu objetivo é que como não tem um projeto que tá pagando as pessoas é que gere um fluxo e que as pessoas se interessem e isso acontece entendeu então aí agora como é que eu vou conseguir tocar esses projetos que as pessoas vão entrando e que eu não precise chamar as pessoas e ficar meio que tocando um e o outro o tempo todo e vendo se fulano fez ou não fez a tarefa aí que entra o tal do self-service de arquitetura o que eu fiz eu bolei uma escala onde são a divisão das tarefas e cada um simplesmente diz que vai entrar em determinada tarefa x ou y e ali tem uma porcentagem já aplicada aquela tarefa tá então tá aqui ó Diogo tá dando pra ver aqui é tipo assim ó as principais tarefas de arquitetura são captação gestão modelo inicial que é o 3D a pesquisa a proposta conceitual que é 50% aqui o render e a montagem isso pra esse tipo de projeto de concurso né é tipo o que a gente chama em workflow né o fluxo do trabalho né então aqui se você for ver a única tarefa que seria mais especializada seria a proposta em si porque todas as outras tarefas podem ser executadas por não arquitetos de cara e até mesmo a proposta também pode ser executada por não arquitetos nesse tipo de projeto de concurso digamos assim porque até lá nesses projetos de concurso não se exige diploma não se exige nada e se a gente quiser ainda agora se você entra com um projeto aqui de uma casa que vai ser construída que você vai ter que ter o registro do carro não sei o que mais você convencer arquitetos ou designers que vai que vai haver pessoas trabalhando na proposta recebendo igual a eles sem ter um registro um diploma não sei o que mais pode gerar até um processo entendeu agora no concurso não eu acho que aí agora de qualquer maneira aqui todas essas outras etapas existe a a a experiência eu estou inclinado a nesse tipo de projeto ou em projetos que rolam internamente dentro da da Prospera de comum acordo não haver separação mesmo na proposta que é 50% do valor total do projeto tá eu estou disposto eu até cheguei a fazer um cálculo aqui que colocava um peso maior para arquitetos para lidar com o pessoal porque você tem que entender assim eu estou eu estou mostrando aqui isso é uma coisa fora da Prospera tá não tem dentro e fora mas tem por enquanto esse pessoal não tem até alguns que já estão aqui na Prospera mas não estão interagindo tá é é difícil a gente fala mas Prospera se Prospera não existe tudo bem a gente tem que falar algum nome é então é esse o conceito de que maneira aqui nesse fluxo qualquer um pode entrar em qualquer etapa do projeto a partir do momento que ele começou a andar sem pedir autorização para ninguém simplesmente ele faz uma pergunta e fala assim como é que está esse projeto em que nível que está já fizeram um modelo 3D não não fizeram se você quiser fazer coloca seu nome pode começar ah beleza aí chega outro e faz a mesma pergunta como é que está o projeto eu falo ó tá faltando a pesquisa entendeu e a proposta conceitual você pode fazer ela antes até do modelo 3D porque hoje em dia tudo é em cima de um 3D mas de certa maneira ela define mesmo porque a proposta conceitual é uma ideia mas ela se materializa ela se visualiza hoje a arquitetura você não faz mais nada que não seja 3D e o meu fluxo aqui hoje por exemplo eu estou exatamente num projeto aqui e que eu estou meio que cortando essas etapas assim sabe porque algumas pessoas se propuseram em entrar e não entraram e aí eu eu estou acelerando o processo aqui eu já fui do modelo 3D para a proposta e e aí eu vou para a pesquisa entendeu então não estou seguindo uma uma ordem muito lógica aqui porque lidando com várias coisas ao mesmo tempo às vezes você fica mais difícil você ir seguindo você dá uma acelerada no processo a partir do momento que você já tem uma experiência maior de lidar com essas coisas né às vezes eu inverto a ordem das coisas aqui então é isso eu queria só apresentar para vocês que a gente tem um batalhão de arquitetos aqui esperando ávidos por projetos e que a partir do momento que eles comecem a ver um fluxo de projetos entrando eles passem a se interessar mais pelo que é Prospera porque eu já coloquei muita informação de vez em quando eu jogo lá e não houve tanto interesse sabe a galera a galera é muito ocupada e você tem que colocar informações que realmente atraia essas pessoas que engajem né engajamento é fundamental tá então é um breve resumo aqui do e até a questão do Noia dá uma angústia porque por exemplo se eu lanço o Noia numa rede de startup por exemplo né eu tenho um monte de gente querendo entrar e participar porque ele pode simplesmente em dois meses começar a dar um milhão né mas eu vejo que eu fico meio que solitário lá né não tem programadores envolvidos e coisas pra colaborar né daí é uma coisa meio engraçada né imagina se tivesse uma sinergia ali poderia fatorar um monte em pouco tempo né de pessoas aprendendo desenvolvendo mas mas é que o ambiente é diferente né então é como você falou né tem que interessar aquela pessoa entender e interessar né o Henrique oi imagina pra minha casa pra casa que um dia eu vou precisar pra morar sim eu vou demandando como uma necessidade né do todo que também é uma necessidade minha sim eu vou precisar eu vou atrás do ambiente de produção colaborativa de arquitetura pra buscar o projeto da casa que eu vou morar sim certo não só pra esclarecer alguns pontos que estão meio obscuros na minha cabeça outra coisa não só isso Gustavo mas a ideia é que haja uma experiência diferente do que é aí sim eu acho que é incluindo o paradigma da abundância de não haver separação entre cliente e criador porque aí você pode entrar na criação de uma forma mais dinâmica entendeu o que já acontece hoje em dia né então participar da proposta inclusive aprendendo a usar os softwares e isso eu posso ajudar também inclusive eu sou instrutor de vários softwares eu sou arquiteto especializado nisso eu tenho cursos aqui e tal e também posso ter disponibilizado na Prospera então vai além simplesmente dessa relação de cliente fornecedor isso eu acho que é entrando para além é mas a perspectiva é da necessidade integrada não necessariamente como cliente né assim por exemplo eu vou eu vou puxar a brasa para minha sardinha um pouquinho porque eu tive uns insights legais sobre a corrida nesses últimos tempos né eu acho que o que me o que me aproximou um pouco mais da materialização de uma corrida que pudesse caber nesse ambiente foi a questão de enxergar a necessidade coletiva na minha necessidade individual né por exemplo eu sei que às vezes parece meio abstrato mas a gente tem que tentar fugir dessas ideias de cliente de fornecedor entendeu até no nosso discurso mesmo então qual que era a necessidade do sistema a corrida ela ela trabalha a saúde né agora como que a arquitetura poderia ser vista dessa forma entendeu por exemplo se eu falar de moradia o Oswaldo falou isso na última interação pra mim né assim não pra mim falou pra nós usando referência na pergunta que eu fiz dele um pouquinho antes dele começar a gravar né então a minha pergunta não foi pro ar mas ele disse que se eu ficar restrito na corrida eu diminuo as possibilidades né se eu for pra atividades em geral eu aumento minhas possibilidades se eu for pras atividades mais malucas ainda eu aumento mais ainda as minhas possibilidades a mesma coisa que eu enxergo na arquitetura né se eu for pra moradia né se eu for e a minha dificuldade é de enxergar essas outras possibilidades na arquitetura e aí você como arquiteto eu te provoco a me fazer entender isso entendeu bom dentro da arquitetura é gigantesco o campo de atuação né você tem hoje campos de ensino ligado à arquitetura a computação gráfica que é um sub subcampo hoje praticamente da arquitetura porque você não faz nada sem software e de certa maneira ela é muito mais inclusiva do que era antes porque qualquer um hoje inclusive isso acontece muito pode aprender um software e prestar serviços para arquitetos designers são as maquetes eletrônicas imagens as animações e uma série de outros serviços que acabam também se conectando com outras áreas que o arquiteto atua hoje até mesmo em games já acontece isso então você vai destrinchando uma série de atividades conexas que amplia bastante o campo agora fazendo um exercício que não haja separação entre o arquiteto e o não arquiteto ou arquiteto e cliente porque se o cliente passa a dominar ou aprender a usar um software isso eu quando vou dar essas minhas aulas aqui eu vejo muito isso tem muito cliente que não vai virar não vai prestar serviço na área de arquitetura e tal mas ele quer aprender o software para se expressar melhor tá por exemplo o Diogo talvez se interesse em aprender já mexeu com autocar Diogo pois é dependendo da demanda dele eu multei vocês foi? eu eu que me multei eu também eu já instalei o autocar já para um amigo já dei uma mexida mas nunca trabalhei nunca usei ele assim mas de repente agora você está vendo que talvez possa até ser interessante né porque suas ideias estão encontrando terreno para florescer mas esse é exatamente Gustavo o assunto mais interessante e o desafio maior aqui inclusive que a gente está buscando discutir e que eu abri aqui um pouco dessa experiência de trabalho colaborativo de arquitetura que o COARC aqui ele é inovador nesse sentido porque não existe nesse modelo que a gente está fazendo agora tá e a dificuldade que eu estou tendo aqui é de de trazer os arquitetos para o fluxo colaborativo porque eles estão muito presos a esse modelo industrial muito difícil o engajamento a interação aqui inclusive eu tenho lidado com essa dinâmica que em alguns momentos eu 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 abri um grupo de WhatsApp para ver se rolava uma comunicação maior mas deu muito trabalho o pessoal eu tentava fazer essas essas interações e o pessoal não participava entendeu então eu eu fechei um grupo de WhatsApp e e fui dar um pouco mais de foco nos projetos e buscar o pessoal que eles se engajem quando está acontecendo o projeto eu vou consumir menos tempo lá no WhatsApp entendeu o Rigo uma ideia só fugindo um pouquinho do tema a questão daquelas casas contêiner ali se tu colocasse no grupo ali a ideia de fazer três projetos de casa contêiner para quem quiser ter casa na Prospera né e tu pedir Prosper ou sei lá ou Ethers para fazer os projetos tu pedir e tu fazer o projeto a planta né para poder fazer o projeto e daí e esse projeto ficaria disponível para a Prospera para poder ser vendido para qualquer um essas casas e o que fosse vendido colocado na PCB fora os custos de construção da casa mesmo não teria os materiais e tal não seria legal não teria um interesse lá peraí você colocou uma coisa aí bem interessante que inclusive acontece tá que é a venda de projetos de arquitetura só em caso é um nicho específico no caso aí focado no containers e o que que acontece hoje você tem sites aí que você entra tanto você compra o serviço customizado que é o golpilar e tal entendeu quanto você compra plantas de arquitetura tá os arquitetos ficam loucos com isso inclusive né mas existe tá e eu não vejo assim é problema com relação a isso não e eu acho que tem um campo sim pra fazer isso daí eu acho que se botar lá botar lá assim eu te eu te mando aquelas imagens que eu projetei que eu projetei pra minha realidade assim como seria bom morar eu já morei em algumas casas então eu imagino como seria agradável morar num ambiente daquele tipo aquele espaço eu medir o tamanho eu peguei meu terreno e botei um monte de fita no chão uma planta da casa pra ver como seria o espaço uma maneira de ver é essa tá então eu vi como é que seria legal devoltei no sofá ali no lugar onde ia ficar o sofá então pra poder testar como seria o ambiente e tal e achei legal e tal então tem aqueles três tipos de tamanho ali se tu colocar lá e chamar de repente casa próspera né e melhorar aquilo ali claro aquilo ali tá amador né a gente pode fazer um 3D ou primeiro de repente só lançar a ideia com a planta mesmo e colocar ela chamada de casa próspera e falar assim eu queria pedir tantos prósperos ou tantos deles ver como é que tu quer fazer né pra mim fazer esse projeto deixar ele pronto pra quem quiser construir fazer a planta né pra quem quiser construir isso aqui ou vender construir ou vender ou vender e construir e também tornar isso mais próspero ainda e só lançar esse grupo eu acho que tem bastante gente interessada em participar lá inclusive a gente passou com o próspero também é olha só como é que eu vejo isso daí eu toparia entrar nesse projeto aí e fazer a criação tornar isso daí um produto e e e colocar ele dentro do paradigma aqui tá da abundância aí desse modelo com distribuição total porque esse daí é uma coisa que você foi você investiu acabou gerou um produto similar a um desenvolvimento de um de um software de um software de um livro de qualquer coisa é o que eu tô fazendo na verdade é o que eu tô fazendo eu tô dois meses e meio trabalhando no Noé né e não tô recebendo eu tô gastando gordura na verdade eu tô queimando é que eu tenho dinheiro um pouco de dinheiro guardado então eu tô usando esse dinheiro pra poder fazer porque eu tô apostando que ele vai gerar receita na PCD e eu vou receber pelos postos que eu tenho o suficiente pra poder me manter tá então é uma aposta que eu tô fazendo eu tô gastando dinheiro por isso né então e é um só que claro o negócio vai demorar mais tempo bastante tempo esse projeto das casas aí vai te culpar tempo mas não tanto tempo você poderia pedir lá um x de próspero pra fazer isso pra tornar isso legalizado tem que ter uma planta direitinho disso pra qualquer pessoa poder desenvolver isso né olha só indo além aqui como vai demandar customização que pode também proporcionar que qualquer um possa fazer a customização que é o layout digamos assim e qualquer outro possa fazer também que não seja arquiteto como eu te demonstrei aqui as pessoas que fazem as maquetes eletrônicas melhores hoje em dia não são arquitetos o 3D que é uma galera o 3D Mark? não são vários softwares hoje inclusive tá muito mais simplificado porque o 3D Mark é o mais difícil deles então tem muitos softwares hoje muito mais facilitados pra esse processo de modelagem 3D e renderização são dois processos distintos né primeiro você modela tudo em 3D quando você já tem o layout certo né o layout é a criação entendeu então a gente pode aí nesse processo por exemplo a gente foi lá e fez digamos 3 layouts e produtos de containers gerou as maquetes gerou os modelos e tal e divulgou isso tá a partir daí se colar a gente pode colocar que qualquer um possa participar do processo criativo que vier daí em alguma dessas etapas ou captando 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 é vendendo é vendendo tá vendendo é gerenciando o processo criativo criando fazendo o modelo 3D criando fazendo a proposta e e gerando o render e as plantas são essas etapas todas que vai ser necessário pra você gerar um produto final porque uma coisa é o seguinte digamos assim o cara foi lá falou vamos ver o fluxo do processo já existe 3 modelos tal 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 que serve mais pra encantar pra botar num lugar lá de venda tá aí o fulano tá mandando e-mail tá botando anúncio no facebook post e alguém se interessou então ele tá fazendo o processo de venda chegou alguém tá interessado já e ele quer uma visualização da casa dele então já passou pra outra etapa aí passou pra etapa o cliente já vai pagar por isso cliente fora do esquema aqui porque a Prospera não pode ficar restrita só a gente vende pra nós e nós consumimos né quer dizer você tá oferecendo pro mercado bancário por exemplo e como a gente vai oferecer pro cliente que tá aí inclusive isso eu acho isso é fundamental inclusive tem que entrar dinheiro de fora pra desaperceberem senão como é que se roda isso tem porque vai sair a questão toda é assim vai sair dinheiro de dentro da PCD pra fora da PCD quando tu paga uma conta quando tu paga um computador um celular um remédio tudo é tudo é pra fora da PCD então tem que ter entrada pra PCD né então olha só seguindo aqui já há um cliente interessado e ele já tá disposto a pagar por uma visualização assim um valor bem mais baixo tem muito arquiteto hoje que não tá cobrando por esse por essa proposta ou seja é um anteprojeto tá na verdade aí pode pode se ter muito anteprojetos que é só o layout que é isso que você fez aí isso que você fez é o anteprojeto que é mais ou menos na escala de um pra cem e tal deixa eu mostrar pro vou compartilhar pro e na etapa pode compartilhar e na etapa de arquitetura a partir do momento que você tem isso aí que é um anteprojeto que é mais ou menos na escala de um pra cem você vai pra etapa seguinte se for construído entendeu que aí é o projeto básico que é a e se for necessário registrar pra construir é o projeto legal também tá e dependendo do nível de construção exige-se o projeto executivo e detalhamento são muitas arquitetura então você tem várias etapas mas falando já da área de criação você tem anteprojeto você tem o projeto o projeto básico aí você tem o projeto executivo e o detalhamento só que tem outro projeto que é junto com o projeto básico na fase na etapa do projeto básico que é pra você dar o registro na prefeitura chama-se projeto legal mas por exemplo dependendo do projeto de container como é uma coisa mais efêmera normalmente ele não vai precisar de projeto legal ele vai estar num terreno porque o projeto legal ele precisa seguir uma série de parâmetros de regras específicas entendeu estruturais então aqui é uma ocupação até mesmo é mais a questão legal da arquitetura que a janela tem que ter uma medida tal e cada estado tem uma rigidez maior que o outro diferenciado entendeu então o que acontece aqui no fluxo as pessoas podem fazer layouts na mão como você fez aqui e tá perfeitamente entendido isso é uma etapa do projeto entendeu se vai passar pro 3D aí tem uma galera aqui dentro da Prospera que já é capaz de fazer 3D que é o modelo 3D e aí do modelo 3D tem um render não necessariamente quem fez o layout que é o projeto o projeto é o anteprojeto tem que fazer o 3D e tem que fazer o render e tem que fazer a montagem das plantas encaixadas no modelo de arquitetura que aí são planta baixa quatro cortes duas fachadas aliás dois cortes quatro fachadas e a localização no terreno que é pra você fazer a montagem entendeu então tem várias etapas aí é e que nesse tipo de projeto nenhuma delas existe a exigência de ser arquiteto e a pessoa e depois tem a construção também depois tem a etapa de construir mesmo outras pessoas podem se envolver também sim aí a construção você no mínimo você vai ter que ter o arquiteto aí ou o engenheiro porque tem a fundação básica aí mas é uma fundação simples entendeu aí é uma fundação basicamente você vai ter que fazer uma base pra ele e o ideal também é que seja elevado do chão caso eu já pesquisei já né isso com certeza fica mais fácil né aí você entra numa parte um pouco mais técnica do fluxo entendeu então a gente acabou aqui de visualizar uma possibilidade da criação de um produto e uma cadeia de serviços decorrente disso que pode se encaixar num modelo abundante aí e tem escala né entendeu inclui todo mundo na verdade e vai ter escala também melhor ainda depois que tiver os projetos a gente pode montar um site colocar pra vender né os projetos já prontos já e vender em escala também porque tem uma demanda grande como casa container é rápido de construir e o preço é legal assim pode enviar pra qualquer lugar é uma coisa que tem bastante procura aqui o processo de vendas ele chama a participação de um outro tipo de pessoa com outras expertise que é de marketing digital porque pra você vender isso aqui na internet hoje em dia pra cartar as pessoas você vai ter que entrar com um tipo de campanha de marketing digital que é botar anúncio no facebook no google e mandar pra aquelas landing pages entendeu específico não é nem site hoje é muito mais isso inclusive eu trabalho nessa área também e até divulguei um link lá que agora eu entrei acabei de assinar um outro serviço que qualquer um inclusive pode até assinar esse serviço gratuitamente faz sites fantásticos começa de graça que é o builder of é muito legal assim mas só pra só pra colocar aqui que até se vocês se interessarem depois eu passo o link mas a gente tá abrindo aqui pra uma outra possibilidade que é a venda disso daqui o processo de vendas através de marketing digital que aí entram outras pessoas que tem essa expertise eu tenho também eu trabalho com isso também e ainda coloco uma outra uma outra possibilidade aqui que é além do marketing digital que é você colocar esse tipo de projeto à venda no 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 marketing no mercado de marketing mercado é tipo não é não é não é não é mercado livre mas é no hot market por exemplo você conhece o hot market não então é que aí você tem a automação da venda e da entrega entendeu o que que acontece hoje em dia você conseguir fazer o uma uma venda pra maior número de pessoas sem que você precise tá envolvido na entrega um a um é tem um mercado que acontece que acontece com isso daí entendeu a entrega é automática toda então você consegue tem gente vivendo disso tá o hot market tem vários sites aqui no Brasil tem o hot market tem o edus e o tem mais um outro aí o que que acontece eles são especializados na venda de de serviços digitais de produtos digitais livros é cursos uma série de 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 e aí e as comissões são pagas pagas lá são altas o que o que atrai as pessoas a trabalharem nisso e elas fazem todo o processo de vendas elas investem pra gerarem essas vendas então isso não precisa ficar restrito a a venda interna da prospera inclusive claro porque a a venda de onde vem o dinheiro é uma coisa e se a gente consegue que isso aí gere um fluxo grande de de vendas vai gerar um serviço grande dentro da tua história entendeu deixa eu ver se eu te mostro aqui o hot market aqui que eu tenho conta lá o Diogo falei é nessa questão da venda que o Henrique tá vislumbrando eu lembro que na última conversa que a gente teve você tinha uma ideia de distribuição gratuita por nós e todo o sistema de remuneração vinha através da utilização dele você ainda mantém essa ideia? sim claro porque tipo assim vendo tantas tantas ideias que nem eu falei do livro que nem o de vender o livro que nem o Henrique tá falando agora de vender os projetos tal pô vender o Noia não seria uma opção cara principalmente você que tá tão preocupado com essa questão da remuneração claro eu quero é o que eu mais quero na verdade eu tô vendendo pra algumas eu tô conversando com o banco e mais com a empresa tá e assim que eu fechar com eles eu vou colocar tudo no ar tudo direitinho e eu quero que mais gente venda porque é depósito vai ter seu dinheiro entendi mas então não vai ter mais aquele negócio da distribuição gratuita vai ser venda não como é que funciona quando tu cria um grupo e põe o Noia lá dentro do grupo tu cria um grupo pra toda a universidade tu cria um grupo e fala assim pra universidade ah você quer me ensinar esse grupo aqui você quer se concordar tá bom você não se quer discutir sobre o tempo da universidade quando você quer montar pra universidade a gente pode montar assim para o resto dentro do grupo esses ciclos vão ser distribuídos para todo mundo que trazem esse grupo assim enquanto que o grupo eu achei que eu queria ser 10% de estúdio que eu tava no grupo porque eu tenho que trabalhar de chamar as pessoas de criar grupo de fazer um trabalho não eu comecei a me perder conforme foi falhando não sei se é o carro ou se é a conexão mas de hora pra outra ficou falhando aí pra adicionar um trabalho no grupo eu pagaria? não tu recebe pode escolher o quanto que eu recebi mas e você nessa história como que a minha quando eu incluo o Noia num grupo aqui que eu tenho contato como que você como criador iniciador se beneficia disso? eu na verdade não ganho nada eu ganho é o que eu tenho próstata eu vou receber héteros dos depósitos de próstata entendeu? eu diretamente não ganho nada eu vou ganhar do todo dos depósitos da PCB você não vai pedir nenhum depósito direto na sua carteira não eu tenho na área eu tenho 15 próstata agora e eu quero eu vou fazer um um crown de fund pra receber mais entendeu? então se o Noia der 2 milhões por mês eu vou receber o equivalente que eu tenho de próstata porque ele deu 2 milhões na PCB entendeu? é você por exemplo vai pedir um crowdfund pra bancar essas horas que você tá investindo é uma aposta que as pessoas tão fazendo no produto todo mundo tá com a aposta entre assim apostando no Noia realmente tá chamando bastante expectativa olha só esse aqui então é o Hotmart você tem uma série de produtos todos esses aqui são produtos digitais tá alguns deles são prestados são presencialmente também você pode comprar algum desses aqui que é são serviços prestados presencialmente mas a maioria aqui são produtos digitais eu por exemplo aqui represento alguns desses produtos tá que eu assinei que eu trabalho eu anuncio e ganho comissões e eu também tenho produtos aqui esse curso aqui é meu SketchUp tá sendo vendido aqui a 190 reais e tem um outro que chama calculadora CG que é uma calculadora que eu bolei pra calcular os custos de serviços de maquetes eletrônicas que não tem no mercado assim eu sem querer eu fiz uma coisa e tem essa demanda e eu ando anunciando ela aí de vez em quando vende show legal então assim os projetos dos containers podem ser colocados aqui vamos procurar aqui mercado de arquitetura ver o que tem quer ver tem vários aqui arquitetura aqui 3D Max AutoCAD curso de iluminação residencial entendeu então a planta do container ela vai atingir um nesse modelo aí ela vai atingir um nicho específico que é as pessoas que estão buscando moradias de uma forma mais com mais mobilidade né e que elas possam levar no seu caso e hoje em dia está acontecendo muito isso mudar para fora e você quer levar sua casa né tipo isso né formatou sua casa e tal ó aqui ó tem um outro projeto construções sustentáveis entendeu enfim é a gente está conversando aqui sobre possibilidades né então o colocar a planta aqui no no Hotmart e em outros sites é uma uma oportunidade de amplificar as vendas e trazer um outro tipo de profissional ou dia de habilidade para para ser executada no Prospera e que também com certeza tem gente que sabe fazer isso aqui já ouvi algumas pessoas falando de marketing digital aqui e tem até produto objeto já lançado isso mas o objeto que está lançado lá está muito naquela de fora do modelo abundante né a pessoa simplesmente está cobrando pelo serviço o depósito antecipado a contratação tudo isso não está encaixado né enfim eu eu acho que a gente tocou aqui eu acho que a gente podia né tá chegando aqui a fase estamos chegando aqui a duas horas e pouco já acho que a gente pode encerrar aqui né mas eu acho que foi legal né sim acho que vai ser bacana imagina eu tenho uma casa próspera que tu possa lá comprar 30 mil reais tu compra teu container lá na Prospera né a gente nem tocou aqui em alguns outros assuntos que é o colíben né que tem inclusive o grupo e que é um mercado que está crescendo muito inclusive tem uma franquia eu esqueci o nome do tem algumas pessoas mas uma delas já está lá dentro do coart inclusive né e tem esse mercado digamos essa demanda essa necessidade aqui dentro da Prospera e que também a gente pode trabalhar assim pra incluir mais isso aqui impulsionar né antecipar que de repente essa demanda ela está ali e não está indo pra frente mas o pessoal vendo o exemplo do container de desenvolver isso daí e a gente também fazer isso rodar esse fluxo aí que eu acho que o interessante também é isso entendeu Diogo quando eu te falei de aprender o AutoCAD e tem outro software que é muito bacana também até muito mais legal que é o SketchUp já ouviu falar já ouviu falar então é bem facinho de aprender e como aqui todo mundo está exercitando outras habilidades que você já demonstrou aí que você desenha muito bem que é uma visualização espacial uma noção tudo isso não existe restrição pra isso hoje em dia já está havendo essa inclusão natural eu acho que o negócio é já jogar isso dentro do fluxo e por exemplo você pode já aprender o software dentro do seu trabalho do seu projeto entendeu o SketchUp vai te permitir isso o meu curso já acontece em função disso então eu vejo que muita gente pode entrar nesse fluxo de aprender de experienciar arquitetura e com o conhecimento que já tem adquirir um outro conhecimento dentro do fluxo já a necessidade que é o que faz ter um aprendizado muito melhor porque é muito diferente quando a pessoa vai eu quero aprender AutoCAD aí fica lá estudando aí se não aplica já esquece entendeu sim e só se colir ia ser legal também para poder construir imagina se em cada capital tivesse 5 10 casas que a gente tivesse compartilhado na Prospera antes quem sabe a gente não refaz aquele modelo da casa que rolou fala de novo Henrique não ouvi não assim eu acho que tudo o modelo da casa que rolou que era como é o nome daquela casa que o Osvaldo tá e vão pessoal laboriosa é mas isso aí acho que é muito mais um um projeto específico sim mas é legal e assim acho que esse tipo de produto vai trazer depósito da PCD vender coisas pra fora eu tô com outra ideia também que eu quero lançar não tenho tempo nem pra me forçar agora mas eu queria lançar uma tem um Amazon tá vendendo lá em Portland eu acho começou a vender que é o Amazon meal kit que é um kit de refeição que vem uma caixa comida in natura mas com a receita pra tu fazer então já vem lá três batatas um tanto de massa o azeite a cebola tudo que tu precisa pra fazer uma refeição então tu compra online aquilo e vem tudo certinho a quantidade certa a instrução de como fazer como preparar e quanto as pessoas dá cara tá bombando lá isso aí começando lá em Portland lá nos Estados Unidos e tá migrando e aqui no Brasil a gente tem muita gente aqui no próprio ambiente da Prospera que quer permacultor que vende um monte de produto com a gente mesmo a gente compra um monte de coisa na casa pra vender pra consumir logo no mês e tu vai lá ver um site de receita que eu tenho já também pra um monte de receitas veganas e tal e tu vai lá e dizer assim ah, eu tenho 10 batatas aqui em casa eu vou botar essa aqui pra vender se alguém comprar embalo põe tudo numa caixinha e eu envio entendeu tem huerta no quintal é entendeu então tu pode por exemplo montar isso em kits e colocar a venda num site e venda o kit pronto pra pessoa fazer comida já eu vou mostrar essa ideia também muda sabe por exemplo acaba acaba que eu produzo muita semente também aí eu produzo eu já pensei em botar essas mudas na internet no meu facebook e falar aí galera tô com umas mudas mais de tomate cereja aqui que eu escolhi selecionei é uma delícia esse tomate aqui tô com muda aqui quem quiser comprar um real dois reais deve ter como hobby um negócio desse sabe mas eu eu boto muita fé que a gente dentro desse contexto que a gente tem que aprender a usar a Prospera pra viver também a gente tem que dar a nossa contribuição mas por exemplo existe um objeto relacionado com a produção de alimento em casa com hortas eu tô doido pra mexer nesse objeto entender como é que ele funciona qual que é a proposta eu não tive tempo ainda sabe a questão da maquininha de pagamento mesmo porra eu ainda não entendi como é que ela pode atender alguma demanda coletiva nossa mas ela é uma proposta dela né então a gente aprender a usar a Prospera pra viver também faz parte do fluxo sabe isso aí o Henrique eu mando pra ti esse desenho que eu tenho aqui e tu formata isso aí e lança lá como é que tu quer fazer a ideia sim a gente pode pode elaborar então faz certo me manda pelo watts o teu e-mail eu te mando a foto por e-mail tá beleza aí tu pega elabora porque tu tem muito mais eu vou saber muito melhor que eu explicar a ideia então tu tu joga lá isso aí eu te mando a foto se tu dá uma filtrada ali e joga lá e vamos tocar a ficha beleza olha só eu colei aqui ó é um tipo um postzinho aqui pra sensibilizar né um anúncio né leva pra um post que tem os links desse site aí que é o Builderall que você faz site gratuito de alta qualidade e também marketing digital bem amplo tá depois dá uma olhada aí tá na onde você mandou? tá aqui no chat tá se você domina fazer site ou não você consegue fazer sites muito rápidos aí de alta qualidade e pode abrir uma conta gratuita tá com até um giga de espaço peraí Henrique eu não achei aqui não aqui no chat não foi não tá aqui ó tá no chat aqui do link geral do post no Facebook isso tá bom então falou então beleza gente vamos falando aí foi legal acho que no finalzinho agora a gente engatou algumas coisas mais completas aí legal mesmo pessoal vamos a gente precisa interagir no objeto de todo mundo aí também pra entender como é que as nossas individualidades né estão fornecendo contribuição pro aprendizado coletivo né isso aí beleza o Diogo eu botei pra gravar aqui agora eu saindo aqui end meeting ele vai gerar um arquivinho aqui na minha máquina isso aí beleza falou gente brigadão um abraço manda o teu e-mail manda o teu e-mail pra mim então vai beleza estamos juntos aí vamos abraço ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado.